Entreguem todos os jogos para o Internacional, todos. E eu estou falando sem clubismo, é só porque o Inter nesse momento é o segundo colocado e agora é mais fácil de fazer isso. Se fosse outro clube em segundo lugar, eu ia estar pedindo para que o meu próprio time entregasse os jogos contra esse clube. E quando forem jogar contra o Palmeiras, joguem a vida contra o Palmeiras. Mas principalmente, entreguem todos os jogos para o Inter. Assim a gente vai ter o Inter campeão brasileiro. E o Abel, depois de perder Copa do Brasil para o São Paulo, Libertadores para o Atlético Paranaense e o Brasileirão para o Inter, ele vai embora. O pacto com o demônio que ele fez vai ser rompido. Mas eu preciso contar contigo. O pacto com o demônio que ele fez vai ser rompido. Mas eu preciso contar contigo. O pacto com o demônio que ele fez vai ser rompido. Continua mesmo.